Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal FX Pesquisa Digital. E galera, olha para vocês verem, eu já falei sobre os três pontos positivos, ainda coloquei mais um ponto extra da minha análise do Samsung Book com o processador Core 13, que é esse notebook aqui galera. Eu falo para vocês, é um dos melhores custo-benefício que eu já vi, falei três pontos positivos dele, mas hoje eu vou falar sobre os três pontos negativos, o que eu não gostei na minha experiência de um ano de uso. Beleza? Então, bora para o vídeo. Vamos lá, a primeira coisa que eu não gostei do Samsung Book com o processador Core 13 foi, gente, foi a tela. Eu falo para vocês que a tela não foi lá aquelas coisas, só que o que acontece, nas versões mais caras com o processador Core 7, que ele aproxima dos R$3.000, R$3.200, que são versões mais sofisticadas, processador melhor. Então, nós temos a mesma tela, não muda nada. Então, eu acho que assim, na parte da tela, ela tem, qual é a resolução? Resolução Full HD 1920x1080, não é ruim, não é ruim, tá? É uma resolução Full HD, é legalzinha para o ano 2022, para você aí que gosta de assistir as suas séries, seus filmes, você que não é uma pessoa tão exigente, na parte de tela, na parte de design, na parte de qualidade mesmo, não vai te afetar basicamente em nada, tá? Então, assim, eu falo para vocês que ela vai sim atender perfeitamente, porque ela tem a resolução Full HD, fechou? Só que assim, se você for analisar em um contexto, eu não sei se aqui dá para ver muita coisa. Eu coloquei aqui no punch aqui, ó, só para vocês verem um pouquinho dessa distorção, ó, tá vendo? Olha, veja que tem distorções aqui, vou colocar essa parte aqui, ó, vejam que tem distorções, ó, tá vendo? Aqui, ó, no ângulo, então ele não tem aquela fidelização de cor 100%, como eu falei no primeiro ponto aqui, que é a parte da tela. A tela do tipo TN, ela basicamente, ela vai funcionar, como vai funcionar a tela do tipo TN? Ela tem distorções dos ângulos, quando você vai mexendo, quando você vai ali dobrando, quando você vai olhando assim de um ângulo para o outro. E eu vi sim que tem uma diferençazinha quando você olha para uma tela de mais qualidade, talvez uma da tela do tipo IPS. Eu acho que assim, para fechar um conjunto bem legal desse Samsung Book, a tela tinha que ser do tipo IPS, gente. Então, tem diferença do tipo TN para o tipo IPS, sim. Eu tenho, garanto para vocês que tem essa diferença, mas assim, o que é importante a gente colocar a tela como um aspecto negativo, na minha percepção? Porque eu acho que, sim, dava para colocar uma tela de melhor qualidade. Ali, talvez, aumentar ali uns 100 e 200 reais no preço, mas poderia ser uma tela do tipo IPS, uma tela melhorzinha ali. Talvez até de uns 90 Hz, uma tela de 60 que vem nele, mas talvez uns 90, 120, quem sabe. Mas eu acho que esse ponto positivo é da tela, fechou? Então, aqui ó, esse aqui é um ponto negativo, eu falei positivo, é um ponto negativo que eu achei, foi justamente da tela. O segundo ponto negativo dele, gente, que eu posso ver nesse Samsung Book, eu achei assim que a gente poderia analisar, mas o que que dava para melhorar e tal, acho do áudio. O áudio dele não é um áudio muito bom, não. Não é um áudio muito bom, até porque a versão de entrada, dá para exigir muito, não dá. Mas se é para colocar algum ponto negativo, a gente pode colocar um ponto negativo aqui. O que que é importante a gente frisar neste momento? Estou tentando colocar algum vídeo aqui, pessoal, só para que vocês possam entender um pouquinho mais. Por que que é importante a gente frisar? Porque eu estou colocando esses pontos negativos para que se você possa ver se aquilo não vai te interferir na compra. Se isso vai interferir na sua compra, se você acha que a sua prioridade é o áudio, se a sua prioridade é justamente, ah, eu quero ter um som bem melhor, um notebook com som bem melhor, não vai te atender nessa parte. Mas é claro, você pode resolver isso perfeitamente colocando uma caixa bluetooth ou um fone de ouvido com fio ou sem fio, aquilo que for da sua preferência, fechou? Então, acho que assim, dá para contornar essa situação, tanto a tela quanto o som, tá? Acho que tanto a tela quanto o som dá para você aí deixar ali, contornar essa situação. A tela talvez você pode plugar num monitor aí que vai funcionar. Deixa eu ver se tem aqui. Vou colocar aqui e aumentar um pouquinho para vocês verem. Não assim, poderia ser melhor, ó. Deixa eu ver se tem, ó, ó. Colocar um pouquinho mais perto no microfone. Vou colocar, vou ver se consigo colocar no máximo aqui, tá? Tá no máximo. Acho que assim, dava para melhorar, mas sabe aquela coisa que você fala assim, Ah, não é aquela coisa, você fala assim, nossa, mas eu não vou conseguir comprar esse notebook por causa desse som, não. Não vai ser isso. Mas se a sua prioridade é o som, tá? É o áudio saindo próprio do notebook, aí acho que você deveria pensar um pouquinho. Não era uma coisa que iria me incomodar se eu fosse comprar um notebook dessa faixa de preço ali, dos 2.300, 2.500, que é essa versão aqui com o Core i3. Fechou, gente? Não era uma coisa que ia me incomodar, mas se essa é a sua prioridade, eu, claro, também estou destacando aqui um ponto negativo, eu preciso falar sobre ele, né? Então, essa aqui é importante a gente frisar sobre isso. E o terceiro ponto positivo, gente, do Samsung Book Compressor do Core i3, mas assim, também dá para relevar esse ponto negativo, que eu acho que é a questão justamente da webcam. A webcam não tem a qualidade muito boa, ela é utilizada basicamente para você fazer ali coisas mais simples, talvez uma videochamada no Google Meet, você fazer ali também uma videoconferência com os seus colegas, mas se fosse algo mais profissional, talvez você poderia considerar comprar uma webcam Logitech C925, parece que ela é muito boa também, mas assim, considere você comprar uma webcam externa. Bom, pessoal, isso aqui é um teste com a câmera, a webcam do Samsung Book, modelo Core i3, 8 GB de RAM e 2 5.0 GB de SSD. E aí, o que vocês acharam da qualidade? Eu particularmente não gostei, tem webcams de outros notebooks que são bem melhores, eu acho que essa aqui é só um quebra-galho mesmo, serve para reuniões? Serve, mas se você quer um pouquinho mais de qualidade, considere comprar uma webcam, não é uma webcam muito cara aí, R$100, R$150, que eu acredito que já é bem melhor que a webcam desse notebook. Mas ela está aí, é um quebra-galho mesmo, e eu estou utilizando também o áudio, o microfone é próprio do notebook. Toda essa configuração aí, tanto o vídeo quanto o áudio, são todos próprios do notebook. Então, aqui, esquece que ela não foca nem nada, tá vendo? Não foca nada, então fica desse jeito. Eu vou subir direto para o YouTube, não vou fazer nenhum tipo de tratamento de cor, não vou fazer absolutamente nenhum tipo de correção de cor, justamente para vocês verem como que sai a qualidade e tirarem as suas próprias conclusões. Eu admito que os notebooks pararam, essas empresas de notebooks, Samsung e tal, elas pararam muito no tempo nessa parte da qualidade da webcam dos notebooks, porque a gente não tem condições. Muitos aspectos avançaram ao longo dos tempos, conexão, processamento, memória RAM, HD para SSD, muitos aspectos de tecnologia avançaram dos notebooks e as webcams, eu vejo que eles, sim, pararam um pouco no tempo, avançaram bem um pouquinho mesmo. Já estava passando a hora dos notebooks, das empresas de notebooks, colocar ali uma webcam com a resolução Full HD, um microfone um pouco melhor, que a gente espera, sim, que no área da fotografia, do audiovisual, do vídeo, propriamente, já deveria ter evoluído um pouco mais. Então, acho que esse seria um ponto negativo também, a gente falar sobre a qualidade da webcam. Fechou, galera? Bom, gente, então esse aqui eu fecho o vídeo de hoje falando desses três pontos negativos do Samsung Book com o processador Core i3. Esses três pontos, igual eu falei para vocês aqui, falei dos três pontos negativos, esses três pontos dá para a gente contornar nessa faixa de preço dessa versão aqui com i3, que é o que eu testei, que eu estou utilizando há mais de um ano, vale, sim, super a pena, porque você já vai ter oito de RAM. Eu recomendo vocês comprarem a versão com oito GB de RAM. Você pode fazer upgrade de quatro para oito? Pode, mas acho que vale a pena você ali pegar mais uns cem reais, duzentos, e comprar a de oito. Oito de RAM, 256 SSD, Core i3, um conjunto super legalzinho para você que quer ter o seu primeiro notebook nessa faixa de preço, dois, trezentos, dois, quatrocentos, vai te atender perfeitamente, e sim, dá para você fazer umas edições ali no Photoshop, arriscar umas edições também de leve nele. Fechou? Muito obrigado. Deixe aí suas dúvidas nos comentários. Se inscreva no canal, porque é muito importante, galera. A gente passou dois mil inscritos, estamos aí rumo aos 2K. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.